Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito Libra do dia 24 de março de 2017 Júpiter em seu signo se harmoniza a lua e sua sexta-feira promete muito amor e diversão No amor, você está poderosa e vai conquistar quem desejar Nas amizades, seja generosa e ajude quem precisar Na escola, as coisas não são tão complicadas como parecem Encare os desafios No amor, você está poderosa e vai conquistar quem desejar No amor, você está poderosa e vai conquistar quem desejar